Ariane Cândido está lá na GO020, nesse trecho ali, na ponte, sub-Rio Meia-Ponte, e eu fiquei assim, Ariane, só pra gente deixar bem claro, o trecho que está interditado, é aquele, parcialmente interditado, é pra quem está saindo lá de Senador Canedo, daquele frigorífico, e vindo em direção à Goiânia, né? Bom dia pra você. Exatamente, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está assistindo a gente. É o trecho que sai de quem está saindo de Senador Canedo e indo pra Goiânia, ou, né, após Bela Vista de Goiás. Então é meia pista que está interditada, a pista, né, uma pista está interditada pra que os reparos sejam feitos aqui, e a outra liberada. O que está acontecendo aqui agora, Aloares, é um tratamento do solo. Então foi feito ali, colocando bastante pedra pra poder conter a erosão, fizeram um tratamento de solo e agora vai mais pedra, vai mais pedra pra esse buraco aí, pra que eles consigam depois passar, né, uma nova massa asfáltica. Então tudo correndo bem, a expectativa é que essa obra termine amanhã. Pelo menos foi essa a nota da Goinfra, né, eles já enviaram as equipes pra cá, pra poder conter essa erosão, e a expectativa é que até amanhã tudo fique pronto, normalzinho, pra poder liberar essa pista. Agora o que a gente tem percebido aqui, Aloares, é que o trânsito está bem livre, né, não estamos aqui tendo problemas como no caso da BR-153, com muito congestionamento, não é o caso aqui da GO-020. E justamente por isso eu acho que os motoristas se veem no direito, né, mesmo com a sinalização pedindo pra que reduzam a velocidade, tem carro e caminhão que passa por aqui, gaisado, como se diz por aí. Então muita gente, muito motorista se arriscando, passando em alta velocidade, mesmo com os cones, mesmo vendo que está em obras e que tem trabalhadores aqui. Então fica aí o alerta pra esses motoristas, tem sinalização lá atrás, pedindo pra que reduza a velocidade, tem logo depois um pardal, né, que obriga ali o motorista a passar até 60 km por hora, ou o contrário, será multado, e mesmo assim, logo depois do pardal, com a sinalização, com os cones, tem motorista passando aqui em alta velocidade, até caminhão, quase que um caminhão leva todo mundo aqui enquanto a gente estava posicionado pra entrar ao vivo com vocês. Isso é arriscado pra quem está trabalhando e pros próprios motoristas. Então, pessoal, tem que ter o mínimo de noção, o mínimo de cuidado, pois estão passando por aqui em uma obra, né, um trecho aí da GO-020 que está em obras e que tem trabalhadores aqui. Se a Ariane consegue me ouvir, mas esse trecho aí, Ariane, é aquela parte antiga, né, porque antigamente era só uma ponte, aí a rodovia foi duplicada, aí fizeram a parte nova. Então, essa parte que está desmoronando é a parte, é a pista antiga, né. Mas aí você vê, então, pelo que a gente está vendo aí, é aquela parte antiga, quem está saindo de Senador Canedo, passando por aquele frigorífico, né, passando sobre o Rio Meia Ponte, vindo em direção aos cemitérios e também Goiânia, né. Então, a gente vê aí a situação, realmente, daqui a pouco a gente volta com a Ariane Cândido, né, ela está num local onde a qualidade do sinal não é muito boa, né, ela está falando via internet, né, e daqui a pouco a gente vai falar com ela, mas é aquela pista antiga, que aí está saindo de Senador Canedo e vindo para a Goiânia, através daquele frigorífico que dá a entrada também, né. Então, fica aí o alerta, só meia pista funcionando, mas o pessoal da Goinfra, que é a Agência Goiana de Infraestrutura, está lá fazendo essa manutenção.